Pensa-me-pensa com Carvalho Mone, apurada para os quartos final da Estudio Obeiros 7 Open. Carvalho Comrades, um retorno para você contra a segunda sede. Como foi o match para você? Como você se sente? Obrigada. Foi um jogo difícil. É um bom oponente. Nós jogamos muito bem juntos. Foi muito perto de ter o match para mim e para os meus oponentes. É um bom jogo. Eu jogo bem no momento importante. Essa é a diferença e eu ganho o match. Ela é uma oponente trícita, porque ela tem duas mãos para trás e duas mãos para trás. Foi a primeira vez que isso aconteceu para você? Não, não foi a primeira vez. Eu já jogo contra as mulheres japonesas. Muitas mulheres japoneses jogam assim. E isso é muito difícil porque eles jogam muito rápido. E se eu não tenho tempo, é difícil de aplicar meu jogo. Mas aqui estamos no jogo. E eu tento colocar um pouco atrás. Não muito, mas um pouco para tapar o jogo. Não muito, mas um pouco para tapar o jogo. No avançado. No avançado. No avançado. No avançado. E foi também um bom jogo porque foi muito vento hoje. Eu acho que foi o pior dia em termos de vento. Como foi para você adaptar? Eu jogo muito tempo. Eu pratico muito tempo. Quando eu pratico em França, eles têm muito vento. Então, para mim, é um pouco de hábito. Não é a mesma coisa quando eles não têm ganho. Mas é uma parte do jogo. E você tem que jogar com isso. Você jogou a final em Lisboa. Você jogou a final em Figueira da Foz. Não é a quarterfinals em Olheiros. Por que você faz tão bem aqui em Portugal? Qual é o segredo? Eu realmente não sei. Eu faço um ótimo resultado aqui em Portugal. Mas eu acho que eu sei uma coisa. Aqui você tem muito boa condição. Você pode praticar toda vez no sol. Você pode praticar. Na semana passada, eu estava na Féderação Portuguesa. Eu tenho, não sei, 25 ou 30 cursos. É muito incrível. Você pode praticar toda vez. Você tem que praticar. Você não precisa reservar. Você tem que book a curta. E isso é muito bom. Porque se você quiser praticar. Você tem que book a curta. Você não tem que praticar. Não tem que praticar. É livre. É muito mais difícil. Porque é nosso trabalho. E não tem que praticar duas horas. E duas horas. Às vezes eu vou praticar no dia. Às vezes eu pratico no dia. Às vezes eu pratico, talvez, 2 ou 3 horas. Às vezes eu não me conto o horas. É por isso que em Portugal eu amo. 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 Ele é só o topo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Você tem que busque. Segura. Para o tênis. Eu amo. Para o futuro. Eu amo. Eu amo. E aqui na OAS. Você está jogando. Você está. Isso não é o primeiro time. No ano passado, eu estava jogando em este lugar, 25K. Quando ele estava 25K? Como você está fazendo em este clube, em este particular clube? Eu me sinto que ainda é uma boa condição. Você também tem outros corpos. Você pode slide também. Alusine, né? Sim. Você também tem outros corpos. Você tem o futebol e tem o pão perto. Então, não é o mesmo. Às vezes, na França, você tem o fogo. Tem o fogo. Então, você tem que se warm-se 1 ou 2 horas antes de praticar. Aqui, você pode vir 15 minutos e se warm-se. E depois, você se sente bem. Eu não sei se você conhece quem você está jogando em quartos? É o vencedor do próximo jogo. Você vai ir lá e passar um tempo assistindo? O que você vai fazer? Não. Eu não trabalho assim. Eu tento melhorar meu jogo. Então, eu vou praticar novamente. Cada dia. É muito bom para preparar. 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 Porque eu trabalho algumas coisas. Eu trabalho muitas coisas. Mas eu quero que essa coisa seja um hábito. E para o momento, às vezes, eu penso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ou eu faço isso errado. Mas eu quero, em um mês, jogar um jogo que eu não sei agora. E é um hábito. E não pensar como um robô. E jogar um jogo. E jogar um jogo. E jogar um jogo. E jogar um jogo bom no momento. Então, você vai praticar novamente hoje? Sim. Eu vou praticar. Cada dia, eu tento praticar. Minimum três horas e quatro horas. Quatro horas é uma boa coisa. E se eu puder, uma hora cada vez. Mais que outros jogadores. Isso vai ser diferente no futuro. E para terminar, você está aqui com um coach? Sim. É meu coach. Eu trabalho com ele até 12 anos. Então, eu tenho um bom relacionamento. Eu tenho confiança com ele. E eu acho que é nosso ponto. Um ponto forte. Porque algumas garotas mudanças cada mês. E se eu mudar o coach cada mês, ele me diz para fazer isso. Eu vou dizer não. Então, isso é como eu trabalho. Eu procuro ficar a base de outro jogador. Eu posso mudar o outro jogo. Hoorão mudar o mês. Para ver o que eles contam. Porque se você mudar o jogo, eles vão ter outro ponto. Eles vão ter outro exemplo. Eles vão ter depois. E outros jogando o tempo. Um jogo de jogo. Um jogo de jogo de um pouco. Um jogo de jogador. Então, eu tento também ter outro trabalho. tudo, mas eu tomo um pouco de todos os homens e agora eu faço minha própria abordagem. Mas você estava juntos em Figueiro? Sim. Ele estava lá? Sim. Ele estava lá e eu tento... É muito importante para mim ter ele em cada turnê, porque nós precisamos trabalhar e passar um passo em cada turnê, cada vez. Quais são os maiores gols dessa temporada? Os maiores gols, na verdade, eu tenho Rolangaros em um mês. Eu quero estar no meu melhor nível, para jogar bem no Grand Slam, para ganhar um jogo no Grand Slam. Isso é o que eu quero porque é o maior turnê no Tennis. E eu quero ir, eu quero fazer bem aqui no Grand Slam, em Rolangaros, em U.S. Open e no Australian Open. Eu quero fazer um bom resultado lá. Ok. Muito obrigada. Obrigada.